Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu trago para vocês o novo cartão Uniprime Mastercard Black. Pois é, acabou de chegar fresquinho o cartão Uniprime Black e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem pessoal, esse é o antigo cartão Uniprime, ele tem o alto relevo, a Uniprime aqui maior, o nome, o Black, então ou seja, o mesmo formato ele ficou desta forma o antigo, já o novo cartão ele vem neste formato, então você observa que eu pôo os dois juntos, você vai ver aqui junto comigo, o Danilo vai dar um zoom na tela, você observa que o Uniprime ficou mais branco, aqui mais prateado, o Contactless chegou aqui para o cartão novo, o antigo não tinha, o chip ele diminuiu um pouquinho, então o Microchip, o Contact um pouquinho maior, o Black destaque em branco, o nome Leandro Vieira diferente do alto relevo, não tem código de segurança, essa validade do cartão e nem número do cartão na frente, ele ficou mais clean, e o símbolo do Mastercard Black é diferenciado no cartão, o cartão plástico, você observa que ele ficou pigmentado, então o Black ele ficou mais pigmentado, diferente do Black Piano que seria o antigo cartão. Logo atrás do cartão, aí sim vem a numeração, validade, código de segurança e as informações do banco, tá? Então este é o novo cartão Black do Uniprime, e eu quero falar com vocês sobre os benefícios deste cartão aqui, para que você conheça junto comigo, então se vale a pena ter um cartão Black do Uniprime para você também. Então vamos começar aí, conhecendo o cartão Uniprime Mastercard Black, o novo cartão. Como vocês viram aqui no vídeo, o cartão novo ele vem com a tecnologia Contactless por aproximação, onde você pode pagar aproximando o seu cartão e pagar sem a necessidade de inserir o chip, entregar o cartão na mão do atendente, né? Além disso, o cartão tem a segurança do bloqueio e desbloqueio no próprio aplicativo, dando maior segurança para você nas transações das suas compras. Você pode transferir os pontos para a Livelo e para o TudoAzul, sem quantidade de pontos mínimos para transferir para os parceiros. Além disso, o aplicativo tem aí o Uniprime Mobile, que você vai ter todas as transações da conta e também a operação do cartão junto ao aplicativo. O cartão pontua 2,2 pontos a cada 1 dólar gasto no crédito e 0,7 a cada dólar no débito. É o único cartão do país que pontua no débito 0,7, uma das maiores pontuações do cartão de débito do Brasil. Além disso, a pontuação tem validade de 24 meses. O spread cobrado pelo cartão é zero para compras internacionais e a prática do dólar é o comercial pelo Uniprime. E você também pode solicitar cartões adicionais junto à sua cooperativa. Além disso também, o cartão tem o programa de isenção da anuidade. É o único cartão que isenta a anuidade através de percentual de gastos mensais. Por exemplo, se você gastar entre 10% a 19,99%, você isenta 50% a anuidade do cartão. Se você gastar entre 20% ou mais, você isenta 100% a anuidade do cartão. Agora o mais top de tudo. Sabe quanto é a anuidade deste cartão? Pasmem! 12 parcelas de R$ 60,00. É isso que você ouviu. 12 parcelas de R$ 60,00. Isso quer dizer que você pode pagar R$ 30,00 se você gastar entre 10% a 19%, ou se gastar acima de 20%, isenta a anuidade do cartão. Como assim, Leandro, 10% se eu gastar eu ganho isenção? Eu vou explicar para você. Imagine que esse cartão Black tenha R$ 10.000 de limite. Então se você gastar, por exemplo, nos R$ 10.000, 10%, você vai ganhar então 50% de desconto na anuidade. 10% de R$ 10.000, então você vai gastar R$ 1.000,00 e vai isentar aí 50% da anuidade. Ou seja, R$ 30,00 a anuidade do seu cartão. Ainda assim, se o seu cartão tem aí um limite de R$ 10.000 e você gasta 20%, ou seja, R$ 2.000,00, você isenta então aqui no cartão 100%, ou seja, os R$ 60,00 você não vai pagar. É comum hoje você gastar R$ 2.000 no cartão Black, R$ 4.000 no cartão Black. Você tem R$ 20.000 de limite, então se você gastar R$ 2.000, isenta 50%, se tem R$ 20.000 e gasta R$ 4.000, isenta 100% a anuidade do seu cartão Black. Não é legal demais? Agora o mais top de tudo. O cartão é ilimitado para você e para os seus adicionais e 3 convidados por visita. É isso que você ouviu. O cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP do Lounge aqui, para o titular, os adicionais e 3 convidados por visita em cada cartão. Isso quer dizer que o cartão é ilimitado para você usar com os seus convidados nas salas VIPs, 3 por visita. O cartão também tem acesso grátis e ilimitado à sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. E se os acompanhantes tiverem o cartão Black também, não paga a entrada na sala VIP da Mastercard Black. O cartão é múltiplo, débito e crédito em um único só cartão. Além disso, quando você recebe o cartão Black, eles te dão dois meses grátis de consumo se você não paga nada. Os dois primeiros meses após o recebimento do cartão é totalmente grátis para você aí, não vai pagar a anuidade dele, ok? Até 9,9% você vai ter a anuidade cheia. De 10% a 19,99%, você isenta 50%. De 20% ou mais, você isenta 100% a anuidade. Diante disso, você tem aí o cartão Mi Prime Mastercard Black, um dos maiores cartões aí, Blacks do Brasil, em benefícios em viagens, pontuação boa e benefício para a Livelo e o TudoAzul também, né? Então, está aí para vocês o novo Uniprime Mastercard Black, show de bola. Caso você queira abrir uma conta no Uniprime, procure uma agência Uniprime que seja livre à admissão. A renda mínima para ter esse cartão é de 15 mil reais e também ter os documentos comprovatórios de residência, renda e você passar pela análise. Caso passe, você pode pedir o cartão Black na sua cooperativa. É uma cooperativa voltada mais para a medicina, né? Então, se você encontrar a Uniprime livre à admissão, você vai conseguir abrir uma conta como eu consegui aqui, no caso, em Sorocaba, tá? Temos a Uniprime espalhada pelo Brasil inteiro, em algumas regiões só é livre à admissão, né? Em algumas cidades é livre à admissão, outras não são. Por isso, você tem que ligar na cooperativa e perguntar se eles são livres à admissão, se atende a sua categoria para poder abrir a conta, tá certo? Tá aí para vocês, Uniprime, Mastercard Black, aqui no canal Cartões de Crédito e Renda. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Hugo Bravo, um grande abraço. Daniel Moura, um grande abraço. Jorge Jota, um grande abraço. Thiago Alves, um grande abraço. JP Pereira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.